Então vamos lá gente, realizar mais um procedimento. Primeira vez que essa pessoa tem unha encravada, tá? Aqui pela conversa também eu creio que seja um erro de corte, tá? Então, mas é uma unha muito fininha, então vamos com bastante cuidado, bastante delicadeza. Ela veio de longe, então temos que cuidar aqui bastante desse didinho. Olha lá como é que tá. Esse aqui, tá gente, já fiz a anticepsia, a modulação com o laser infravermelho. Então nós vamos aqui realizar, somente cortar a unha, tá? Vou fazer um piquezinho aqui, vou tentar cortar o mínimo possível da unha, tá? Qualquer coisa você fala, para. Aqui nós paramos, tá? Ela tá bem certinha, tá? Tá bem machucadinha, né? Vou cortar esse tanto aqui, se precisar a gente corta mais um pouquinho, tá bom? Aí ela mesmo já tentou cortar, a primeira foi na manicure, né? Aí depois começou a doer, aí que você ficou tentando em casa, né? Você falou, não, até no serviço você tava mexendo ela, né? Sim. Mas tira o sossego da pessoa mesmo. O trem é feio. Ó, tirei isso aqui, mas não sei se tem mais alguma coisa aqui não, tá? Vou dar mais uma sondadinha, tá bom? Eu pego aqui, como é que tá? Não, não. Não? Não. Vamos ver se nós achamos uma pele aqui, né, pessoal? Tá achando que nós temos uma pele aqui, ó. Espírito, espírito. Tem mais alguma coisinha aqui, tá? Quase acabando. Vou dar mais um cortezinho de pouquinho, tá? Pra enxergar lá, que tem uma pele aqui, uma fibrinazinha. Já tá tão dolorida que eu não tô sentindo nada. Ah, que bênção! Essa aqui é só pra tirar a unha mesmo, não dói, não. Mas aí começa a aparecer umas pelezinhas agarradas, que é o que dói, tá? É o que incomoda um pouquinho mais. Mas vamos aqui devagarinho, que... Pra você voltar muito feliz pra casa. Tá? Com certeza. É bom, né? Uhum. E é interessante como que vai aliviando, né? Sim. Olha aqui! Uh! Que legal! Achamos que tava doendo. Aí, tá explicado. Aí, ó. O que que acontece? Vem o processo inflamatório, aí vem formando essa pele aqui como defesa. E ela enxuga. Então, fica muito dolorido. Você foi o que tava sentindo aqui, né? Como é que tá agora? Vou aqui de novo. Agora tá tranquilo. Tá tranquilo. Você vai sentir agora a dor somente desse machucadinho aqui, tá? Então, aí, ó. Ui! Rapidinho! O negócio foi... Espírito, Espírito! Ó, vou colocar aqui. Às vezes incomoda, tá? Olha pra você ver. Passei da hora, né? De atendimento. Né? Pelo fato de eu morar do lado de cário, né? Uhum. Mas trabalhar do lado de casa é bom demais, né? Colocou, ó. Segurou atrás. Aí, passa aqui, ó. E pode calçar sua meia, né? Porque lá desceu muita poeira, né? É. Então, você não pode ficar lá com muita poeira no pézinho, ó, tá? Tem que ficar tampadinho. Aí, você vai lavar aqui duas vezes ao dia, passar a pomada, trocar o curativinho, tá? Até cicatrizar. Pronto! Finalizado. Mas aí, um atendimento. Agora, guardar só pro retorno. E aí, um atendimento. E aí, um atendimento. E aí, um atendimento. E aí, um atendimento. Obrigado.